Música Desenvolvimento, pesquisa e interação. A 18ª Mostra de Trabalhos de Cursos Técnicos, organizada pelo Colégio Técnico de Campinas, reuniu 350 projetos, entre pôsteres e protótipos. Nós vemos, neste evento, como sendo uma possibilidade de melhoria do ensino técnico, sendo que isso daí nós buscamos através da inserção na pesquisa, na ciência e tecnologia. Então, este aluno, ele tem essa possibilidade a partir do desenvolvimento de trabalhos científicos. Uma iniciativa que já tem uma tradição de interação dos alunos com a sua área de formação, desenvolvendo projetos relacionados ao que estudaram e apresentando ideias novas, coisas novas, modelos novos, num dinamismo muito grande. O evento conta com a interação de alunos de instituições dos estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Rio de Janeiro, além de apresentar diferentes áreas do conhecimento, ciências humanas e artes, ciências biológicas e saúde, e ciências exatas e tecnológicas. Em particular, hoje temos escolas técnicas de outros estados da nossa federação, que mostra como a Unicamp é capaz de nuclear pesquisa em todos os níveis, desenvolvimento tecnológico em todos os níveis. De bicicletas motorizadas, que incentivam a diminuição do uso de automóveis, até aplicativos de apoio a vítimas de catástrofes naturais. A diversidade dos projetos encantou toda a comunidade da Unicamp. O nosso projeto é Smart Bike. Nós fizemos ela com o intuito de incentivar as pessoas a andar de bicicleta. Fizemos isso através de implementação de três módulos na mesma bicicleta. Uma delas é o auxílio de quedas, que foi feito para auxiliar a pessoa caso ela tenha algum acidente. Outro é o sistema de segurança da bike, que é um módulo de reconhecimento do ciclista, que você não é capaz de andar com a bicicleta sem reconhecimento do ciclista, através de um cartão magnético ou do nosso aplicativo que nós desenvolvemos. E também um auxílio de subidas, que nós desenvolvemos um motor, que é capaz de auxiliar o ciclista a andar maior distância. O nosso projeto é um transmissor de mensagem para situações de emergência. E o público que a gente está procurando nesse projeto são idosos e pessoas com epilepsia. Os idosos a gente teve essa ideia porque a população vem crescendo muito e o descaso também está aumentando. E a principal ocorrência que acontece são as quedas, que acabam levando a fraturas e deixam eles indispostos, que prejudicam muito a vida deles depois disso. E para pessoas com epilepsia é porque, por exemplo, por mais que ela esteja 24 horas com alguém que cuide dela durante o sono, que é o que o nosso projeto vai trazer, esse monitoramento 24 horas, inclusive no sono, essa pessoa pode vir a falecer. Então a gente quer evitar isso e divulgar para as pessoas que isso acontece. O meu projeto é o forno solar automatizado. Aí surgiu a ideia porque nos anos anteriores tem uma professora que queria explicar como funcionavam as parabólicas. Então ela pegou esse forno solar, que ele pega os raios solares e esquenta algum alimento que está no meio. E o nosso objetivo foi automatizar ele, que ele seguisse o sol automaticamente. Acho que isso pode me ajudar a resolver os problemas do meu trabalho. O meu projeto é um aplicativo de assistência a vítimas de desastres naturais. A ideia surgiu da nossa orientadora e ele funciona mais ou menos assim. É um aplicativo em que uma vítima de desastres naturais se cadastra nele e ONGs que também se cadastraram no aplicativo podem ajudar essas vítimas. Com certeza desenvolver um projeto científico é uma experiência que todo mundo leva para o futuro, para o futuro profissional, pessoal.